as informações aí, né? Vamos lá! Repassando aí todas as informações pra vocês aí 15,79, peru No segundo prêmio, 74,89, urso No terceiro prêmio, 94,82, touro No quarto prêmio, 04,83, touro E no quinto prêmio, 47,87, tigre Então tivemos 20, 21, 22, 23 Quadra aí de bicho seguido, né? No sexto aí, cachorro e carneiro Na look, nós tivemos 27,72, porco 92,40, coelho 8,998, vaca 93,76, pavão 8,484, na dobra, touro Nas extras aí, porco e borboleta, tá? Os atrasados aqui Não tinha o peru, né? Logicamente Pra amanhã nós temos cavalo O grupo 21, do touro Pavão e elefante Tá? No geral Não vou nem atualizar Porque amanhã a gente muda tudo Tá? Palpito do neto ainda valendo 74,59 50,89 17,50 E 32,07 A cruz do dia aí Pra amanhã Os números são 2, 5, 1, 8 Né? Então, é isso Então agora desejar aí Uma boa noite aí Pra todo mundo Um bom descanso E amanhã a gente volta, né? Com todas as informações Pra começar a nossa Quinta-feira Obrigado a todos Um grande abraço Até amanhã, gente Obrigado mesmo Valeu Fui!